Bem, ele é genial, ele é um fora de série, nós temos um fora de série e ficamos dependentes desse fora de série. Eu acho que aí vem o problema da seleção brasileira como um todo, futebol brasileiro, criação de jogadores. A seleção brasileira não pode ser refém de um único jogador. Mesmo que ele seja um fora de série, que é muito difícil você não ser dependente de um cara que é tão diferente igual o Neymar, né? Pode, a seleção brasileira sempre teve um conjunto de jogadores extra-classes, um conjunto. Vamos voltar ao título de 2002, que foi o último título da seleção brasileira. Ali havia uma reunião de três, quatro jogadores iguais ao Neymar. Então, jogadores que também eram fora de série. Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Gaúcho. A gente não tem mais isso na seleção brasileira. A geração atual não nos entrega isso. Entrega jogadores muito bons, jogadores que se destacam nas principais ligas do mundo, são protagonistas, mas não estão num nível galáctico, sabe? E a gente já teve muito isso. Fazia fila, cara. Fazia fila para ocupar o lugar no meio de campo da seleção brasileira. Eu não estou sendo saudosista, não. É uma constatação. A gente mudou de características. Mudou nas características dos jogadores que saem das categorias de base. Os jogadores que muito cedo vão para a Europa e que se formam e que são modelados, né? Com o perfil do futebol europeu. Com um compromisso muito mais tático do que técnico. Que perdem a liberdade, muitas vezes, do drible, de arriscar uma jogada. Da jogada intuitiva. Falta ainda, eu acho que falta mais isso. O craque intuitivo. Não é o irresponsável, não é o anárquico, nada disso. Mas é o cara que tem a capacidade e o talento de, em vários momentos, falar... Tá uma porcaria esse jogo. A gente não tá conseguindo jogar. Taticamente, me dá essa bola, o que que eu vou fazer uma coisa diferente? E o Neymar, ele faz isso. Me dá essa bola, o que que eu vou fazer uma coisa diferente? Só que ele é o único. Que é, me dá essa bola, eu vou fazer diferente. Não tô comparando bola, tô só comparando a figura, tá? Principalmente no extracampo e não tão ao extremo. Mas você acha o Neymar como figura, pessoa, enfim... É mais próximo de um Maradona do que de um Pelé? Daquela imagem mais calma, tranquila, moderada. Sim, sim. Que é o Neymar... Ele não arruma o nível de confusão que o Maradona arrumou. Mas é uma figura mais contraditória, controversa. Que assim, Maradona era uma figura que, dentro de campo, você era um extraclássico. Você fala assim, não digo que o Neymar é um mau exemplo igual o Maradona em N situações da vida. Mas assim, é um cara contraditório, muito naquela coisa do ame ou odeie. Você vê ele assim? Então, e o mau exemplo, ele é muito da opinião de cada um. Porque ele é um cara carismático. Se ele tem carisma, naturalmente, ele tem milhões de pessoas que se identificam com o jeito dele de ser. É porque é esse jeito de ser que cativa essas pessoas. Então, ele é um cara carismático. Porque nós temos... Cada pessoa tem uma maneira de enxergar o que é bom e mau exemplo, o que é legal e o que não é legal. Mas sim, ele é uma... Ele é uma esquizofrenia, uma coisa metamorfose ambulante. Ele age, talvez, muito mais com uma emoção do que com... Ele falta um racional. Um racional que o Pelé tinha demais, né? Racional para conduzir a carreira. O Pelé, ele tinha exata noção de cada passo que ele dava na carreira para construir a imagem que ele construiu. Como unanimidade. O Pelé foi uma unanimidade. Isso é raríssimo de você encontrar num ambiente tão passional e emocional como é o futebol. Você acha que isso está um pouco na conta do Neymar pai também? Total. A estrutura, a família, sim. É porque hoje a gente tem uma imagem do Neymar muito mais perto da família da Kim Kardashian. De ser uma coisa de produto de mídia, Neymar, 24 horas, aquela coisa. O Neymar trai a esposa, vira fofoca, notícia. O pai do Neymar fala que ele não sabe se o filho namora ou não. O Neymar frequenta muito mais hoje em dia a coluna social do que a coluna de esporte. É. E isso provocou um desvio na carreira dele, né? Não sei como é que ele vai conseguir se reposicionar. Porque ele abriu mão do ambiente competitivo para algo que vai dar a ele mais dinheiro, mais do que ele já tem. Não sei se ele precisa. Mas que não vai dar a ele competição, não vai dar a ele grande visibilidade. Parece que ele está já enxergando o futebol como um hobby, um passatempo. É uma pena, porque eu acho que ele ainda tem lenha para queimar. Mas o Neymar abriu mão ou abriram a mão do Neymar? Então, é isso. Porque pelo valor, por tudo que compõe o Neymar, assim, o Neymar é um pacote caro, não só financeiramente falando, né? E não digo que ele é ruim de grupo, mas ele traz um holofote que nem todo time quer. Então, eu acho que essa passagem dele pelo Paris Saint-Germain, para mim, já jogou na cara do próprio Neymar, que é o seguinte. Você não faz tudo o que você quer, não. Há uma estrutura que está acima de você e que em algum momento vai falar, não te quero mais. O Paris Saint-Germain não quis mais o Neymar. Ah, o Neymar também não queria ficar. Mas havia ali um sentimento igual dos dois lados. O Paris Saint-Germain já tinha a constatação de que o Neymar não era mais interessante para o projeto do Paris Saint-Germain. Opa, tem que parar para pensar. Né? E por que ele não se encaixou em outro projeto no futebol de ponta? Por que não surgiu para o Neymar nenhuma grande oferta de um gigante do futebol mundial? Porque ele já está sendo visto como uma peça problemática. O Manchester City tem grana para pagar o que o Al Willau pagou? Tem, tem. E mesmo que não seja a mesma grana, tem um projeto muito mais valioso, esportivamente e profissionalmente, que o Al Willau. O Bayern de Munique tem grana para pagar alguma coisa, uma pratinha no Neymar. Podiam ser uns 90, 80, sei lá, te pagaram, mas assim, tinha grana para a professora uns 40, 50. Mas já não houve aquele impacto. O Neymar está na pista. Está na pista? Deixa ele, então. Porque tem cara que vai para a pista e a disputada tapa, né? Não pode ficar na pista. O Neymar vai para a pista, não deixa. Toca a música aí que ele dança. O Vinícius Júnior hoje ficou aquela polêmica no Real Madrid por conta da falta de atitude da La Liga em relação aos casos de raciocínio. O Vinícius Júnior pode estar na pista. Você já vê bombando, assim. Não, vai fazer fila. Todo mundo quer. E não digo que o Vinícius Júnior joga mais bola do Neymar, não é essa discussão, mas assim, até por ser mais jovem e tudo mais, mas enfim. É um pacote mais barato, mesmo que seja mais caro financeiramente, que parece se encaixar melhor em vários projetos. E possibilidade de retorno, né? Mais evidente, né? E é um cara que fica saudável. O Neymar não joga uma temporada completa há quantos anos? O Neymar perdeu o apelo, que antes ele tinha. É muito estranho falar isso de um jogador que, repito, acha que ainda tem carreira pela frente. Mas por culpa do próprio Neymar e da estrutura que ele tem por trás. Porque eu não vou mais chamar o Menino Neymar. Isso também é outra coisa. Menino Neymar é mala, hein? Não é. Adulto Neymar? Cara, tem cada coisa que... Menino Ney, adulto Ney. Adulto Ney é bom. Adulto Ney tem 576 filhos. Mas o Menino Ney, coitado, foi envolvido, foi seduzido. Ó, brincadeira, né? Ele sabe muito bem onde é que ele rola. Sabe muito bem onde é que ele rola. Então, assim, ele tem o controle da carreira dele. Por mais que o pai seja muito, sempre foi muito presente, nas decisões de carreira. A gente já vê hoje, e já há algum tempo, não é hoje? Há algum tempo, o Neymar que toma as suas próprias decisões. Que contesta o próprio pai em várias decisões. Então, tudo que está sendo feito tem a assinatura do Neymar. É o que ele quer. Agora, ele sabe o que é melhor para ele. Eu não vou falar aqui o que é melhor para o Neymar. Só que ele perdeu o apelo como jogador. Como jogador de futebol, ele só existe. O Neymar só construiu tudo o que ele construiu. Pelo que ele faz com a bola. Então, assim, eu digo, o jogador de futebol de bola perdeu o apelo. O Neymar perdeu o apelo. É hora do... Acabou esse corte? Então, calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário. E, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente está no arroba Fora do Jogo Teste, em todas as redes sociais. Mas, pelo visto, estão expulsando. Então, vai, me ajuda aí.